E aí galera, beleza? Franklin Bill com mais um vídeo pra vocês aí no canal. Galera, hoje eu venho estar mostrando a vocês como é que faz a instalação das configurações no Game Turbo. E lembrando pessoal, que essas configurações eu testei no meu aparelho, beleza? Que eu fiz mesmo, só foi no meu aparelho. E eu peço que se você fizer de um aparelho diferente e der certo, coloque aí nos comentários, beleza? Coloca aí, eu fiz no Redmi Note 8 e não deu certo. Ou eu fiz no Popo X3 e deu certo, entendeu? Pra galera ver quais são os aparelhos que vão dar certo. E lembrando pessoal, que não desista da primeira vez. Pode ser que você possa errar alguma coisa no processo e você não tenha feito corretamente, beleza? Então é bom que você tente fazer uma segunda ou terceira vez. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer a primeira vez, eu errei. E tive que fazer novamente e depois novamente, beleza? E deu certo, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que ter um XIAOM, lógico, né? E vocês vão vir aqui em configurações, ó, desce aqui. Vai vir aqui na chavinha lá em cima, em configurações. E você vai ativar aí o seu modo desenvolvedor. Vem aqui em sobre, né? O dispositivo, ó. Sobre o telefone. E clica aqui em versão da MIUI. Você já é um desenvolvedor, você volta. É, você vai aqui em tela, beleza? Você vai em tela, ó. E vem aqui, ó, nessa parte tamanho do texto. Ou você pode também diminuir a DPI, mas eu gosto de fazer por aqui que é mais rápido. Você vem aqui em tamanho do texto. E você vem aqui nessa parte aqui, ó. E coloca no máximo, ó. Vai estar aqui assim, ou em qualquer outro local tem que estar no máximo. Coloca esse botãozinho aqui no máximo. Aí você desce aqui e clica aqui em tamanho de exibição. Clica. E aqui nessas configurações o seu vai estar aqui no meio, ó, beleza? O que é que você vai fazer? Vai afastar aqui, ó, pra pontinha. Isso aqui só vai servir pra gente ter uma visibilidade maior. Porque como os ícones vão ficar menor, vai dar pra gente dividir a tela em dois aqui. Vocês vão ver lá na frente. E vai dar pra você estar vendo, tendo uma visualização melhor das configurações, beleza? Então coloca aqui no menos, ó. E aperta no Vzinho lá em cima lá. Eu tô clicando lá. Cliquei. Show. Aí você vai ver que a DPI vai diminuir, né? No caso vai aumentar e os ícones vão diminuir. Agora você vai lá no link aí que eu tô deixando na descrição e vai baixar esses dois aplicativos que mandei pra vocês, beleza? Vamos aqui. Eu vou fazer tudo do zero, ó. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês que meu Game Turbo, ele não tá com as configurações ativadas, ó. Abrir. Ó. As configurações, pessoal, vai ficar aqui embaixo. Eu tô clicando, ó. Deixa eu sair daqui. Oxente. Beleza, pessoal? As configurações vão ficar nessa área aqui, onde eu tô clicando aqui, ó. Arrastando o mouse. Então, vocês vão saber que não tem um aqui, beleza? Então vamos lá. Vou sair aqui. E agora a gente vai fazer as configurações. Vou nos links aí, né? Que eu vou estar deixando pra vocês. Os links, ó. Eu já salvei aqui no meu grupo do WhatsApp. Eu vou estar fazendo o download desses dois aplicativos. O primeiro é o ADB Lab. E o segundo é o Set Edit. Que eu vou estar baixando aqui. Vou clicar no primeiro link. Vai estar aí na descrição, lembrando. Pronto. Esse aqui é o Set Edit, beleza? Vou estar baixando, ó. Vou fechar aqui a propaganda. Fazendo do zero aí pra dizer que não tem foca tua, beleza? Não quero enganar ninguém, não. Pra se não der certo, não foi questão de eu estar enganando vocês. Foi porque o seu aparelho não vai funcionar, ó. Realmente não vai poder ter a tecnologia, beleza? Então cliquei aqui, fazendo download. Agora eu vou no outro link logo pra fazer o download dos dois, né? Debaixo aqui agora, que vai ser o ADB Lab, ó. Esse aqui. Vou estar... Cadê? Fazendo download. Clicando aqui. Clicando aqui. Fazer download. Ok. Ok. Pronto. Já baixei os dois aqui, né? Vou estar instalando os dois. Vou vir aqui nas três bolinhas aqui onde eu baixei. Bota download. E vou estar instalando aqui os dois. No caso, eu baixei duas vezes aqui o ADB, né? Vou baixar... Vou instalar esse Set Edit. Concluído. Concluído. E vou baixar aqui o ADB Lab. Concluído. Show. Agora vamos começar aí as configurações, beleza? Vocês vão estar indo aí nas suas configurações, pessoal. E vão estar clicando aqui, ó. Nesse botão de minimizar. Aonde eu estou clicando aqui, ó. No botão quadrado, beleza? Clicou. Vai vir pra essa parte aqui. Você segura aqui, ó. Nesse ícone. Vai aparecer aqui... Essa opção aqui do meio, ó. Que é dois tracinhos. Você clica nela. Ó. Deixa eu fazer de novo, ó. Clica nela, ó. Que você vai ter ela aqui pra escolher outro aplicativo pra duplicar a tela, beleza? Ela vai ficar aqui como se fosse minimizada. E agora eu vou procurar aqui o aplicativo que eu abri lá. Que vai ser o... ADB Lab, ó. Cadê o ADB Lab? Procura ele aqui. Cliquei. E vai aparecer isso aqui, beleza? É pra ficar assim pra vocês. No caso, aqui em cima eu vou ter a tela repartida em configurações. E aqui embaixo eu vou ter o aplicativo ADB Lab aberto simultaneamente os dois. Então aqui em cima, vocês já abriram o modo desenvolvedor, né? Vocês agora vão descer. Ir lá em configurações adicionais e entrar no seu modo desenvolvedor. Vou vir aqui em opções desenvolvedor. Vou estar descendo, ó. As configurações vão ser mesmo aqui em cima que eu quero que vocês habituem. Ó. Você vai ativar aqui e instalar via USB, beleza? Instala aqui essa opção, ó. Ela vai pedir permissão aí, ó. Vocês podem ver. Pronto. É... A billy dessa aqui também, ó. Depuração USB. Configuração de segurança. Vai pedir permissão também. Você aperta OK. Espera acabar o tempo aí. E é só essas mesmas. Habilita essas duas aqui, beleza? Sim, ativa essa aqui também. Depuração sem fio, ó. Clica. Oxe. Clica na alavanquinha aqui, ó. Aí vai aparecer essa aqui. E você vai apertar Permitir. Show. Aí ativou aqui já, beleza, pessoal? Essas três opções. Ó. Olha corretamente aí pra não errar. Show de bola. Agora, pessoal, o que vamos fazer? Tá vendo aqui que aqui embaixo tem... É... Um lado que tem porte, né? E tem quatro números. E do outro lado tem Pyring Code. Que tem seis números. Você vai vir aqui nas configurações aqui em cima. E vai clicar em Depuração sem fio. Clica em cima do nome aqui onde eu vou clicar. Onde eu tô segurando aqui. Clica aqui em cima. Aí vai abrir outras configurações aqui, beleza? Você vai descer. E vai colocar aqui, ó. Emparelhar dispositivo com o código de emparelhamento. Show. Você vai clicar aqui também. Depois que clicar, vai aparecer aqui essas configurações aqui pra você, ó. Dessa forma aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Onde tem porte, você vai colocar esses cinco números aqui de baixo, ó. Aqui onde eu tô clicando aqui, ó. Os finais. Onde tem 40617, beleza? Aqui, ó. Só o finalzinho. Depois de dois pontos, ó. Aí você vai clicar aqui, ó. Vou digitar 40617, beleza? Aí você aperta aqui no botão de voltar aqui só pra a tela voltar ao normal, ó. E você vê que tá correto, ó. Aqui em cima tem 40617. E aqui embaixo também na porte 40617. E aqui, nesse outro dos seis dígitos aqui, ó. No Pyring Code, onde eu tô clicando aqui. É... Você vai clicar e vai colocar esse número aqui, que é o maior. 537236. Vamos lá. 5376136. Oxe, mano. 537... Deixa eu ver. Eu esqueci. Ora, 6136. 537236. 537236. Aí dá uma conferidazinha se tá batendo, ó. 537236. E aqui embaixo também a mesma coisa. Beleza, pessoal? Acabou de fazer isso aqui. Vocês apertam aqui em OK, ó. Aqui na parte de baixo aqui, onde eu vou clicar agora. Aqui, ó. OK. Cliquei. Vai aparecer esse comando aqui e automaticamente aparece aquela notificação. Depuração por Wi-Fi conectada. Beleza? Fez isso. Ó, pessoal. Após vocês apertarem OK. Vai aparecer aqui esse comando aqui. A tela aqui do aplicativo vai ficar dessa forma. Beleza? E o que a gente vai fazer? Essa parte aqui de cima, você pode ir aqui na linhazinha e puxar ela todinha. Beleza? E aqui você vai minimizar. Aperta no botão de menu aí e deixa o aplicativo em segundo plano. Beleza? Agora você vai vir no meu vídeo aí, na descrição do meu vídeo. E vai copiar o texto que eu vou deixar aí. Que é esse texto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vai ser um texto desse aqui, ó. Esse segundo aqui, beleza? O primeiro esqueça que é outra coisa. Aí você vai aí na descrição do meu vídeo. E vai copiar aí, ó. Caso você não saiba como é que copiar, vou mostrar você aqui. Caso você esteja fazendo isso pelo celular, beleza? Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no seu... Não entra pelo YouTube, beleza? Faz de conta que eu vou mostrar aqui nos meus vídeos, ó. Faz de conta que o vídeo que você está assistindo aqui é o meu. Esse aqui que eu vou clicar, ó. O que começou com... Você vai vir aqui, ó. Na descrição. Clica aqui em compartilhar, ó. E vai copiar o link, beleza? Copia o link. Isso aqui é só para você poder copiar. Porque no YouTube não tem como você copiar aqui, não. A descrição, ó. Se você segurar aqui, não tem como copiar a descrição, beleza? Então você vai vir aqui. E copia o link do meu vídeo, né? Que você está assistindo agora. E vai para o Google. Chegou aqui no Google, pessoal. Você pode colocar o link aí, ó. Que ele vai abrir o meu vídeo no YouTube, beleza? Chegou aqui no YouTube, ó. Você já pode clicar aqui nessa setinha aqui do lado, ó. Onde está a descrição. E você pode copiar de boa. O maior canal de fisiculturismo do mundo. Falou sobre o Ramon Dino. Aí você já pode copiar de boa, ó. Só vir aqui e copiar o texto que eu vou deixar aí para... Para vocês copiar, beleza? Estou só dando um exemplo aqui. O que vocês vão fazer no meu vídeo. Esse vídeo aqui eu peguei só para dar um exemplo. Então eu vou sair aqui. E vou copiar o texto que é para vocês copiarem. Que no meu caso eu deixei salvo aqui no WhatsApp, beleza? Vou vir aqui, ó. Copiei o texto, né? Que é o mesmo texto que vocês vão copiar aí na descrição. Aperto aqui copiar. Já foi copiado. Volto agora. Vou lá no aplicativo ADBLab. Venho aqui nesse comando, ó. Shell comando. Clico. Colo. Aqui, ó. Bem direitinho. Vejo se está todo o texto aqui. Ó. O texto está completamente aí. E aperto o Enter, beleza? Aqui, ó. No bundãozinho azul. Cliquei. Beleza. Fizemos o primeiro procedimento. Ele já ativou a função lá que a gente vai entrar no outro aplicativo. Fez isso? Pode fechar aqui de boa. Fechei. 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 E a gente aqui vai abrir o aplicativo agora. O outro. Que é o Set Edit. Ele vai estar assim, ó. Você vai abrir ele. Vai clicar aqui nessa opção aqui, ó. Onde eu estou clicando. E vai marcar a opção Global Table. Clicou. Nessa opção aqui, ó. Eu estou clicando em cima, beleza? Global Table. Aí você vai vir agora aqui em ADD New Settings. Aqui, ó. Onde eu estou mostrando aqui em cima. Clicou. Vai aparecer isso. E essa aqui é a parte mais importante. Você não pode errar, beleza? Nenhuma parte pode errar, na verdade. Mas essa aqui você pode prestar mais atenção. Apaga isso aqui. Esse texto aqui. Vai colocar aqui em maiúsculo, ó. Habilitar as letras maiúsculas no teclado. Que é nessa tecla onde eu estou apertando aqui. E você aperta duas vezes, ó, rápido. Aí ficou maiúsculo, beleza? Aí você vai digitar. GPU Tuner Underline SW ITCH Switch, beleza? Dessa forma que está aí, ó. Sem tirar nada. Sem tirar nada. Tudo maiúsculo. Terminou de escrever isso aqui. Você vai apertar Salve Change. Aí vai aparecer essa tela aqui. Você vai apagar. E coloca agora, dessa vez, em minúsculo. True. T-R-U-E Escreveu dessa forma? Apertou em salvar. Feito isso. Você só confere aqui, ó. Vai aparecer a opção GPU. Se foi ativada. Deixa eu procurar ela aqui. Se não aparecer aqui, a gente testa lá no Game Turbo. Já está ativada já. Está aqui, ó. Está vendo aqui, pessoal? Ativou. Está vendo aqui onde eu estou passando aqui? GPU Tuner Switch 3. Agora vamos lá no Game Turbo para ver se foi ativado. Você vai vir aqui no seu app de segurança. Clica. Você vai descer aqui. E o seu Game Turbo vai estar aqui, certo? Aqui no cantinho. Ou pode estar em qualquer parte dessa área aqui de baixo. Você clica nele. E ele vai abrir. O seu pode não abrir assim de lado, ó. Mas veja que aqui as configurações já apareceu do meu, ó. Está aqui embaixo que não tinha antes. Agora tem as configurações, né? Mas caso o seu não abra assim de lado, ele tem que estar de lado para mostrar as configurações, beleza? Você vai vir aqui em configurações do Game Turbo aqui em cima, ó. Quando eu estou clicando. E você vai vir aqui nessa opção aqui, ó. Orientação da página inicial. Vai colocar... O seu vai estar assim. Você vai colocar aqui, ó. Na horizontal, beleza? Então pode colocar na horizontal aqui, ó. Que é o celular deitado. E você já pode voltar. Que quando você abrir o seu Game Turbo, vai aparecer essas configurações aqui. Caso o seu aparelho permita abrir essas configurações. Pode ser que eu... Como eu não testei nem outros aparelhos ainda. Ele não permita, beleza? Mas no meu caso aqui, permitiu. E as configurações é aquela que eu mostrei em outro vídeo. Você vai clicar aqui nessa setinha. E você vai estar escolhendo o jogo. Deixa eu voltar aqui novamente, peraí. Bom, você vai procurar aqui o Flip Fire, né? Clica aqui em configurações. E edito ele aqui. Coloco aqui a taxa de FPS que eu quero. Sempre coloco aqui no 720p. Isso aqui eu diminuo. Coloco sempre um, ó. Esse filtro azotrópico, tal, tal, tal. Qualidade do filtro textura diminuiu tudo. Aumento a otimização de gráficos, ó. Lembrando que pra mexer nas configurações, tem que colocar aqui em personalizado. Porque aqui vai ter alta qualidade e vai colocar uma função automática. Só que eu coloco em personalizado. E eu edito aqui as configurações que eu mostrei a você. Beleza, pessoal? Agora o que acontece? Você vai vir aqui em configurações do seu Game Turbo, ó. E você vai estar clicando aqui. Se você quiser um atalho na tela, ó. Atalho na tela inicial. Você marca essa opção aqui que vai ficar um atalho lá na tela inicial do aplicativo do Game Turbo, ó. Deixa eu sair aqui. Ó. Quando eu saio aqui, já fica aqui o atalho, beleza? Aí quando eu clico no Game Turbo, ele já abre, beleza? E vai abrir com essas configurações aqui que não tem no começo. Você pode olhar no vídeo aí que ela não estava ainda ativada. Então, é somente isso, pessoal. Assista o vídeo devagar. Faça com calma. De uma forma que você consiga entender. Pra você não errar, beleza? Se errar, você pode tentar outra vez. Até você conseguir. Se não deu de jeito nenhum, tentou cinco vezes e não deu certo. É porque o seu aparelho não suporta essa configuração, beleza? Mas eu creio que os aparelhos mais modernos aí, ele vai conseguir abrir essas configurações. E outra coisa, lembrando que se você reiniciar o seu aparelho, você tem que fazer tudo de novo, beleza? Por causa que essas configurações aqui não ficam fixas no sistema. Ela é como se fosse uma configuração temporária. Se eu reiniciar o meu aparelho, vai sair novamente. Mas como é uma configuração fácil de fazer, você faz que nem eu. Pega todos os seus aplicativos. Já deixei instalado aí. Tá aqui o meu ADBLab. Tá aqui o meu Setedit. Vai no WhatsApp lá, como eu mostrei, né? E faz um grupo como eu fiz aqui. Fiz um grupo e colei aqui os códigos no grupo. Pra ficar mais fácil. Coloquei até os links dos aplicativos, caso eu precise baixar de novo, né? Se eu desinstalar. E coloquei aqui o meu código, que é esse aqui. Que é o que ativa a primeira opção, beleza? Lá que eu mostrei no vídeo. Então é isso aí, pessoal. O vídeo top aí pra vocês. E agora é só vocês aí, ó. Entrar no seu Game Turbo. E clicar aí em começar. Que o seu jogo vai ficar fenomenal. Então, se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha pro seu amigo aí. Pra ele tá fazendo as configurações. E testar se o celular dele suporta isso. E você vai ter aí uma configuração que vai ser top. Melhor do que root dez vezes aí. Então, tamo junto. É isso aí. É nóis.